Ô Pablo, entrando nessa questão de campo, eu sou talvez um dos poucos, entre aspas, defensores, não sou advogado de ninguém, é claro, mas eu acho que o trabalho que o Atlético vem fazendo de vários anos pra cá, e principalmente nessa temporada, quer dizer, campeão paranaense de forma invicta. Muita gente fala, pô, é obrigação do Atlético. Eu não vejo como obrigação nenhuma. Tem outros adversários que podem impor dificuldades. Você vê que o grande rival do Atlético Curitiba não conseguiu chegar mais uma vez numa decisão de campeonato paranaense, bem no grupo da morte da Libertadores, bem no começo de campeonato brasileiro, vivíssimo, né, depois daquela virada época contra o Botafogo. Você, eu não sei se também sente um pouco desse termômetro nas redes sociais, mas queria que você contasse pra nossa galera aqui um pouco mais sobre o Paulo Turra, que querendo ou não, ainda é um início de trabalho, claro, com toda a chancela do Felipão, mas é um trabalho um tanto quanto consistente. Claro que dá pra melhorar, sem dúvida alguma, mas é um trabalho que, pelo menos na relação de resultados, entrega momentaneamente, né, Pablo? Olha, com certeza. Primeiro, o Paulo, como pessoa, é um cara sensacional, um cara que dá liberdade pra todos os atletas. Ele tem, assim, vamos dizer, uma abertura em termos de escutar o atleta, é muito fácil, é muito fácil dialogar com ele. E, sem dúvida nenhuma, facilita pra gente. É uma pessoa extraordinária, é um cara que já tem uma bagagem no futebol, não só como jogador, mas também como treinador. E, com certeza, é o primeiro grande trabalho que eu digo, assim, no sentido de um grande clube, uma grande potência do futebol nacional e internacional, que é o Atlético hoje. E ele tá aproveitando isso. Eu acho que nós, jogadores, compramos a ideia dele também. Óbvio, ele tem o respaldo do Felipão, mas ele faz as coisas que ele pensa, coloca as ideias dele. Enfim, e gosta de um futebol ofensivo, um futebol de posse de bola, um futebol vertical, mas com posse. Então, assim, você vê que ele é um cara muito moderno, um cara muito atualizado. E nós, jogadores, compramos a ideia dele. Os resultados já dizem por si. Se não me engano, a gente tem três derrotas apenas no ano, em quase 30 jogos. Se não me engano, três empates e 27, 26 vitórias. Eu acho que é isso. Eu não lembro, assim, exato. Mas, assim, é muitas vitórias, assim, comparando com derrotas, empates, assim, é absurdo o número. Ah, a gente fala do Campeonato Paranense, é obrigação ganhar. Putz, pro Atlético, nível que tá hoje, vamos colocar assim, é obrigação ganhar. Mas da forma que você ganha o campeonato sem derrota, vencendo 17 jogos, vencendo 15, empatando 2, assim, é algo absurdo. Você fala assim, meu, tá bom, os caras vão ser campeão, mas invicto, assim, é algo... Não importa o campeonato. Você ganhar um torneio de rua lá, ter interclasse invicto, já é muito difícil. Imagine você ganhar um campeonato profissional invicto, então, tendo muitos jogos. Então, assim, o Paulo tá de parabéns com o seu trabalho, com a sua consistência. E temos que continuar, sempre elevando o nível, sempre trabalhando com muita humildade. Eu acho que ele prega muito isso. Ele é um cara muito humilde, que respeita todos os adversários, sempre coloca a gente pra ter os pés no chão, que a gente não ganhou nada, a temporada só tá começando, enfim. Então, isso mostra, sim, como ele será um grande treinador. É o que eu penso.